Leandro, vale a pena comprar passagens com milhas ou PIX ou em dinheiro? Como vocês sabem, nós temos que focar em quê? Eu vou sempre falar isso pra vocês, que nós temos que trazer dinheiro pro nosso bolso e não perder dinheiro, né? Então, tudo que é de graça e tudo que vem com vantagem pra gente é muito bom, né? E quando você sabe usar o seu cartão de crédito dentro das condições naturais para quais o cartão de crédito foi criado, você vai levar vantagens usando o cartão de crédito e fazer com que o cartão traga benefícios pra você e você consiga chegar aos objetivos, né? Muita gente tem medo de juntar milhas achando que não vai conseguir. Eu conheço pessoas, por exemplo, amigos meus, que falam assim, eu prefiro comprar pela CVC. Ora, bolas, o que a CVC vai fazer? O atendente da CVC vai pesquisar pra você da mesma forma que eu vou fazer aqui agora que você também vai fazer. Você pode fazer vários caminhos pra chegar aonde eu vou mostrar pra vocês. Então, não tem segredo. Você vai fazer o quê? Uma pesquisa rápida e ver pra onde você quer ir. Se você falar pra mim, Leandro, eu quero um pacote de viagens. Existe um site da Azul que você compra o avião, o hotel, tudo incluso, sem você precisar fazer nada, que é o agente de viagem online que é você. Se você quer só passagem de avião, o hotel você procura a parte, porque eu faço isso. Eu não compro, eu, Leandro, não compro pacote de viagem. Eu compro o quê? Eu compro com milhas o avião, pago o que tem que pagar, e o hotel eu vou pela Aqua, pelo Merlot ou pelo Hilton e com milhas. Eu faço o meu trajeto. Eu não faço pacote de viagem. E hoje em dia, é muito melhor você fazer a pesquisa do que fazer pacote de viagem. Mas se você não tem tempo pra isso, e você quer um pacote de viagem, você pode fazer isso também com milhas. As milhas proporcionam pra você passagens com pacote de viagem e também tudo pronto. Você não paga nada mais que isso, né? Então, a gente vai fazer primeiro aqui umas pesquisas aqui, pra você ter mais ou menos uma noção de algumas viagens que o pessoal tá procurando muito, né? Que é Buenos Aires. Então, vamos pesquisar aqui Buenos Aires, dia 5 de agosto. Agora julho tá muito caro, tá? Vamos pra agosto. Bem, olha que maravilha, né? Você fala assim, Leandro, tá caro, tá caro. É 88 mil milhas de econômica pra Buenos Aires com a azul, tá muito caro. Porque se nós pegarmos que a azul custa 14 reais o mineiro ou 11 reais, igual eu falei ontem, pela Hot Milhas. Vamos pegar 14 vezes 88, tá saindo 1.200 essa passagem. Tá muito caro, né? Então, essa passagem pela azul tá caro. Só que essa passagem direto pela Air Canadá, ela está barato. Por que barato? Porque 44.500 milhas pra ir a 14 reais, tá custando 616 a ida, 616 a volta. Então, nesse caso, pra quem tem milhas azul e quer viajar pra Buenos Aires, com a Air Canadá, voo direto não tá caro. Não tá caro. Só que existe. Você fala, ah, mas pela Smiles você viaja com 50 mil milhas, pela, sei lá, pela Etiópia Airlines com 50 mil milhas. Tá, mas a Smiles é um outro programa que quem tem aproveita também, né? Mas quem foca na azul é uma possibilidade de você viajar, tá vendo? Todos os preços que tem. E se você quiser de executiva, você fizer a mesma pesquisa aqui, ó, e colocar executiva, nesse mesmo dia, você vai encontrar um preço da executiva por esse preço, que tem 112 mil milhas. 112 mil milhas executiva pela Suins. Pela Suins. É barato ou caro? Eu, Leandro, considero baratíssimo. Por quê? Porque, olha bem, as milhas da America Airlines, a galera comprou agora, recentemente, a R$70,00 o milheiro da America Airlines. R$70,00 vezes 112 mil e 500, a R$70,00, R$70,00 vezes 112, seria 7 mil e pouquinho, não é isso? 7.800, não é isso? 70. Vamos pegar 70 vezes 200 mil milhas. O cara comprou, é, foi isso, o cara comprou 500 mil milhas. 70. 70 vezes, vamos pegar 200, 112, 112 vezes 2, dá 224. 70 vezes 224, dá 15 mil reais, né? Quem comprou as milhas da America Airlines, é esse preço. E quem comprou a R$14,00, a da Azul, tá pagando R$1.600 nessa viagem. Ó, aqui, ó, é que o pessoal não quer falar, mas quem pagou os R$70,00 da America Airlines, tá mais caro que você comprar pela Azul. Então, uma executiva, de novo, tá? Eu estou comparando vocês com o que vocês têm de milhas da Azul, tá? 112 mil, não está caro comparado o que é a America Airlines, quem comprou por R$70,00. Essa conta que eu estou usando. Por que eu estou fazendo isso? Porque se você emitir pela Catar, eu vou mostrar pra vocês que agora ao vivo, o preço do Catar, de São Paulo pra Buenos Aires, voando o Catar. 20 mil milhas. Só que não é preciso... Quem compra... Deixa pra mim, não vai comprar não, hein? Eu vou mostrar aqui agora ao vivo, só eu sei. Eu vou espelhar pra vocês que agora, essa passagem aérea é por 20 mil milhas. Só que eu estou vendo que o Thiago vai querer pegar ela. Ó, pessoal, eu vou espelhar a data. Fiquem com o dedo no botão, comprem primeiro vocês, tá? Que o Thiago vai querer comprar. 20 mil milhas da America Airlines de Guarulhos para Buenos Aires, Catar. 20 mil milhas. 20 mil milhas da America Airlines a R$70,00, custa R$1.400,00. Ou seja, é o mesmo preço que da Azul. Deu pra entender? Quem pagou R$70,00, o milheiro da America Airlines, e vai comprar essa passagem agora por 20 mil milhas, executiva, também pagou R$1.400,00. Porque é 20 mil pra ir, 20 mil pra voltar. São 40 mil milhas. R$70,00, vezes 40 mil milhas da America Airlines, R$2.800,00. Quem pagou R$14,00, o milheiro da Azul, vezes R$112,00, R$1.568,00. Então a diferença é muito pouquinha. Deu pra entender? Agora, fica ligado, eu vou mostrar aqui pra vocês. eu paguei 54 mil milhas pra poder viajar pra Buenos Aires de Suíns. Mas foi uma outra pegada que eu fiz. Eu paguei mais barato ainda. Agora, dá uma olhadinha na America Airlines pra vocês verem o mesmo voo com uma outra estratégia. Só pra vocês verem. 20 mil milhas pra Buenos Aires de executiva dado do Catar. Então vamos lá. Vamos juntos aqui. Só pra vocês terem uma noção uma noção aqui de quantas de quantas milhas você precisa pra ir pro Catar. Do Catar, não. De Guarulhos para Buenos Aires pelo Catar. Pela Companhia Aérea Catar. Vamos lá. Guarulhos Buenos Aires Buenos Aires EZE tá ok? EZE Ok. Vamos lá. Vamos pegar essa data com milhas. Um passageiro na Ushol. Ora. Arrepia. Segura, Brasil. Segura, Brasil. Segura, hein? Vamos ver se a gente vai achar se já não acabou. Achamos. Maravilha. Aqui. Vou direto. 5, ó. 5 e 35 da tarde. Horário bom, hein? 5 da tarde. Chega lá às 8 e 25. Maravilha. Olha que beleza. 20 mil milhas executiva. Business. Catar. Airlines. Olha que luxo. Um luxo, hein? Ó. Top, hein? Um luxo. Leandro, como que eu vejo aqui? Clica aqui. Detal. Aqui, ó. Detal. Maravilha. Classe. Business. E aí, nós vamos comprá-la. E, olha lá. Business. Eu posso escolher essa aqui, ó. Tá vendo? Eu tenho econômica e executiva. Então, eu quero a executiva. 40 mil milhas ida e 20 mil milhas ida e 20 mil milhas volta. E aí, eu escolho, né? Cadê aqui? Blá, 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 blá. Cadê aqui? Departamento Z. E podemos procurar, né? Mais aqui. Cadê? Esse tem aqui a volta. Cadê a volta? Zica. A volta, eu acho que já acabou. Não quero voltar de gol, não. Aumentou o preço, ó. Agora, tá cobrando mais caro. Deixa eu ver aqui. Eu coloquei duas pessoas, uma só. Olha lá. Total, 40 mil milhas. Mais 87 dólares de taxa. Então, 87 dólares vezes 5. É o que eu paguei. 435 reais de taxa ida e volta, né? E mais 40 mil milhas pra você viajar. Olha que beleza. Business. Tá vendo aqui, pessoal? Ó. Você vai numa terça-feira e volta numa sexta-feira de business, ó. Tá vendo? Que maravilha. Barato, hein? Tiago, com certeza o Tiago vai pegar agora. Vocês vão ver. Não vai demorar nem dois minutos. O Tiagão já vai pegar essa passagem pra ele. Porque o sonho dele é viajar de Catar, que ele não conhece, né? Como eu já conheço, pra mim não tem... Pra mim pode comprar, Tiagão. Eu vou deixar pra você essa daí, tá bom? Eu já conheço já, tá, meu lindo? Pode comprar. Você e o Clóvis, a galera aí. Aproveite, tá? Dando de bombejada pra você. Tá, ó. De quatro as datas aí, ó. Tá vendo? Um luxo. Pode comprar 20 mil milha executiva da Catar, né? Que é o seu sonho, tá? Por essa você não esperava de Leandro Vieira, né? Tá vendo aí, ó? Voltando na azul. Voltando na azul, tá? Então, pessoal. Essa aqui é uma executiva, ó. Pela Suins. Caso você queira comprar pela Azul, você vai clicar no Interline. E aí você vai pesquisar e emitir com o Azul. Esse site aqui, ele puxa as passagens da Azul, tá? Então, quem quiser viajar de Suins pela Azul, quem pagou barato nas milhas, manda bala. É uma vitória. Se quiser só ir, só ida, você vai de aeromédia. A sua ida tá pela... É como chama aquele país lá? Deixa eu ver. Se você for só ida, se eu não me engano, tem a Air Canadá. Só ida, só de Air Canadá. Se for só volta, Air Canadá também, tá? Então, pela Azul, você pode encontrar aqui. Mas o mais preciso pra você saber se você vai encontrar voos baratos, eu, Leandro, uso o Google Flight ou o Google Explorador. Então, eu olho os dois. Explorar Google e também o Google Flight, tá? Então, você pode clicar aqui, ó. Que você pode... E também tem o Charizard, né? Que também te daria outra opção, mas eu prefiro usar o Google Explorar, que ele me traz bem legal aqui também as informações. Você vai entrar aqui no Google, você vai entrar aqui no Google e colocar assim, voo. Só escrever voo ou explorar, tá? Você coloca aqui, ó. Voo, tá? Ó, voo. E pesquisa. O voo vai vir aqui pra você. Ele abre essa imagem aqui, você coloca São Paulo para Buenos Aires. Ou você coloca Recife, Buenos Aires. Pra onde você quer ir, tá? E o mês de agosto. Então, você vem aqui no mês de agosto, ele automaticamente já traz pra você aqui todos os preços do mês de agosto inteirinho, tá? Então, eu tô vendo aqui que nesse momento o voo mais barato tá na casa de R$1.600. Então, teoricamente, eu saindo numa segunda-feira, dia 7, eu pegaria algum voo legal. No dia 23, tá R$1.900 ao dia 26, também estaria uma situação não muito ruim. Então, o que eu vou fazer? Eu venho aqui no Google e venho aqui no, no caso, no Interline. E eu coloco Guarulhos pra Buenos Aires e eu mudo a data pro dia 23 ao dia 26. Então, 23 a 26 e vou de business. E eu pesquiso. Ele vai me trazer todos os voos que tem com a business pelo Interline emitindo passagem pela Azul. E aí, seria uma condição. Por exemplo, ele trouxe a Suíns 112 mil milhas no caso aqui. Se eu clicar que eu quero ir, ele apareceu. Olha o quanto de voo tem, ó. Tem a Etiópia, tem a Air Canadá e tem a Suíns. Se eu clicar que eu quero ir de Suíns, eu clico nesse voo e ele vai me trazer a volta. A volta também o mesmo valor. Ou seja, nesse voo, ao custo de 14 reais que eu paguei as milhas, na promoção de compra da Azul, você vai fazer o quê? Você vai colocar 112 mil e 500 vezes 2, você vai gastar 225 mil milhas. A 14 reais, você vai pagar 3.150 numa executiva ida e volta da Suíns, tá? Se você falar que vai de econômica, você volta e puxa aqui e muda pra econômica, ó. E você vem e puxa o voo. Então, nesse dia, também você vai encontrar passagens, ó. 39 mil milhas, um luxo só, da Air Canadá. Lembra que eu mostrei pra vocês que tem um preço razoável na pesquisa? Então, encontramos mais barato as milhas de econômica pra ir pra Buenos Aires. É 2 horas e 50, o voo é muito curto pra você gastar muito com milha executiva. Então, olha, 39 mil milhas de Air Canadá, vezes 14 reais, custa 546 a ida pra Buenos Aires, né? De Air Canadá. Eu clico na passagem que eu quero comprar, eu clico nela, eu posso levar uma bagagem de graça. E eu vou voltar também com 39 mil milhas. E o horário tá legal, porque, olha, 11h40 da manhã, eu vou chegar 2h30 da tarde. 11h, olha que legal esse voo, 11h40 da manhã, o que eu faço? Eu tomo, chego 3h antes, que eu vou de Air Canadá, só posso ter 3h antes. Como você não vai despachar a mala, talvez você faça check-in online e entra mais rápido. Então, eu tenho de manhã lá o quê? Eu posso usar a sala do Safra, porque o Safra libera das 11h da noite às 14h. Então, eu posso usar pelo Priority Pass a sala do Safra. Eu posso usar a sala da Visa Infinity pelo Dragon Pass. Eu posso usar, todas as salas do seu horário tá aberto. Eu posso usar o Bleriot, que é 24h. Eu posso usar o TryGru, que é o hotel. Eu posso usar Wlounge, Premium Lounge, já está aberta. Eu posso usar a Merck Airlines, caso eu tenha o acesso. Eu posso usar outros mais. Lembrando que a Air Canadá tem parceria com a Safra, né? Então, você usaria a sala do Safra se fosse business de graça. É um luxo, né? Então, olha que beleza, né? Que você tem aí como essa maravilha. Acesse o site do Safra.